E aí galerinha, eu sou a Amy e bom gente, eu vou passar aqui pra vocês mais uma missão do Simon que é muito simples, muito fácil de você fazer, aproveitando aí que as missões do Simon estão com duplo RP e duplo dinheiro então eu tô trazendo aqui pra você, principalmente você que é iniciante, vou trazer esta missão que o nome dela é Aqui Se Faz e Aqui Se Paga, é mais uma missão aí do Simon que está dando bastante dinheiro então assista esse vídeo até o final pra você ver como que você faz essa missão e pra você saber como que você vai ganhar mais dinheiro, beleza? Eu recomendo você fazer numa sessão apenas por convite pra você garantir que você vai conseguir completar essa missão sem a interrupção de outros jogadores e eu recomendo você a jogar no modo difícil não se preocupe, você vai conseguir concluir essa missão da mesma forma a única diferença é que quando você coloca no difícil você garante um valor muito maior de dinheiro do que se você colocasse no fácil então coloque no difícil pra você ganhar mais então é o seguinte galerinha, essa missão é basicamente o seguinte você precisa roubar um carro que tem o nome de Zion então você vai ter que ir até esse local aqui que eu coloquei no GPS e você vai ter que roubar um carro que é esse aqui, ó quer ver, ó opa, volta você desce essa ruinha aqui tá vendo? Este carro rosa deixa eu só colocar o carro aqui e aí você chega, né, como quem não quer nada sempre vai ter essas duas ali, NPC, não se preocupe aí você já entra aqui no carro automaticamente a polícia já vai ser acionada então a única coisa que você tem que fazer agora é despistar a polícia você vai ter que encontrar aí um esconderijo, né até o seu nível de procurado sumir então ai meu Deus, desculpa moça meu Deus ela entrou assim do nada enfim gente, eu tô descendo aqui encontrei esse esconderijo aqui porque eu acho que é bem mais fácil, né eu fico aqui parada e tal é bem escondido então a polícia aí, se você esperar uns minutinhos ela vai sumir e o que acontece, galerinha eu percebi nessa missão que é o seguinte nas primeiras vezes que eu fiz assim que eu roubei o carro eu comecei a fugir da polícia, né e aí quando o nível de procurado zerava eu ficava enrolando na missão até dar o tempo e aí eu percebia que a polícia voltava a ser acionada então era mais uma vez eu tentar fugir da polícia encontrar um esconderijo e aí dava aquela lamação daquelas, né eu me complicava toda e aí demorava muito mais do que simplesmente eu encontrar o esconderijo e ficar ali parada então o que eu recomendo a você assim que você roubar o carro já se esconde já espera o nível de procurado sumir e aí você vai correndo direto pro estacionamento e já fica lá até dar o tanto de tempo que falta e qual que é esse tempo? eu fiz alguns testes jogando várias vezes essa missão e eu coloquei o cronômetro mesmo no meu celular e fui fazer um teste colocando primeiro 5 minutos depois 10 minutos e aí eu coloquei 15 minutos então eu percebi que quando você coloca 5, 10 minutos dá valores diferentes então dá um valor bem menor do que você ganharia se você colocasse, por exemplo, 15 minutinhos então mesmo se você fique 13, 14 minutos vai dar um valor abaixo então o ideal e o que eu recomendo pra você é colocar mesmo 15 minutos e aí você pega o seu celular e coloca o cronômetro no seu celular mesmo fique 15 minutinhos pra você garantir o valor máximo desta missão então eu acabei de chegar aqui no estacionamento do Saibon não deu os 15 minutinhos então eu vou esperar completar esse tempo e assim que completar eu volto com vocês beleza? bom galerinha já deu aqui uns 15 minutinhos agora vamos entregar o carro e ver o valor que deu 30 minutos 36.600 consegui pegar o valor máximo além de mais de 5 mil aí de RPs então galerinha se você é iniciante cara aproveite faça muito essa missão pra você ganhar o máximo dinheiro que você conseguir aproveitando essa semana que ainda está com duplo RP e duplo dinheiro então aproveite pra você fazer essa missão e tem uma outra missão também que você pode fazer que é a economia simeônica eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição e também no card pra você também tá fazendo que cara tá dando bastante dinheiro também então corre pra assistir esse vídeo faça também esta missão tá bom? além de você jogar bastante você vai se divertir e é isso né galerinha essa proposta do GTA de versão e muita grana pra todos nós envia esse vídeo aqui também para aquele seu amigo que é iniciante pra ele também ganhar bastante dinheiro no jogo beleza? e se inscreva aqui no canal pra você não perder os próximos vídeos do GTA 5 Online beleza? é isso aí galerinha até o próximo vídeo beijos e tchau!